Cabeleira, cabeluda, descabelada, cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada, quem disse que cabelo não sei Pra quem precisa chegar Cabeleira, cabeluda, descabelada, cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada, quem disse que cabelo não sente Cabelo quando cresce é tempo, cabelo embarazado é vento, cabelo vem lá de dentro, cabelo é como pensamento Quem pensa que cabelo é mato, quem pensa que cabelo é pasto, cabelo com orgulho é crina, cilindros de espessura fina Cabelo quer ficar pra cima, laque fixador com malina, cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada, cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada, Quem quer a força de sanção, quem quer a chuva de leão, cabelo pode ser cortado, cabelo pode ser comprido, cabelo pode ser trançado, cabelo pode ser tingido, aparado ou escovado, descolorido, descabelado, cabelo pode ser bonito, cruzado, cedo ou molhado, descabelado. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada Quem quer a força de salsão? Quem quer a chuva de leão? Cabelo pode ser cortado, cabelo pode ser comprido Cabelo pode ser trançado, cabelo pode ser tingido Aparado, escorrado, descolorido, descabelado Cabelo pode ser bonito, cruzado, seco ou molhado Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada Cabelo, cabeleira, cabeleira, cabeluda, descabelada Cabelo Cabelo pode ser comprido, cabelo pode ser desenhado Cabelo, cabeleira, cabelo Que pena, que pena, pois não é fácil recuperar um grande amor perdido, pois ela era uma rosa e as outras eram do Angelicão. Ela era uma rosa, ela era uma rosa, que mandava no meu coração, 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 vai! Ela já não é mais a minha pequena. Que pena, que pena, mas eu não vou chorar, eu vou acantar. Pois a vida continua, pois a vida continua, e eu não vou ficar sozinha no meio da rua, no meio da rua. Esperando que alguém me dê a mão, me dê a mão, a mão. Ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena, que pena, ela já não é mais a minha pequena. Que pena, que pena, que pena. Que pena, que pena, ela já não é minha. Que pena, 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 que pena. Que pena, ela já não é minha pequena. Que pena, 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 que pena A semana é quase impossível. São muitos os preparativos. O peço no mundo inteiro conquista uma superfã na América do Norte e faz dueto com Tina Turner. O romano Eros Ramazzotti já está há 17 anos na estrada. Começou a cantar em 81, mas foi no festival de San Remo em 84 que conseguiu chamar a atenção do público italiano. 2, 3, 4, 1... Hoje, Eros é conhecido internacionalmente. Já se apresentou com Elton John, Joe Cocker, Rod Stewart, Jimmy Page e Cheryl Crowe. Com Tina Turner, ele regravou o sucesso Cosa Pela Vita. Primeira mão no video show, o clipe totalmente filmado na Itália. Primeira mão no O que o futuro faz isso? 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 O que o futuro faz isso? O que o futuro faz isso? O que o futuro faz? O futuro faz isso? O futuro faz isso? O que? O que o futuro faz isso? O futuro faz isso? O que o futuro faz isso? O que o futuro faz? O que o futuro faz isso? 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 O futuro faz isso? O futuro faz isso? O futuro faz isso? Amém. 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 Carinho, carinho de vocês. Super obrigada. E de vocês também. Amém. Essa música é do Domênico Madunho. Linda. Na goza como fã namorada. Na goza que se tu guarda meia. Mas não morro assim guardando a te. Vorrei saber na goza de te. Por que quando tu guarda meia. Se por tu te siente morir. Não me diga. Ah, não me fai capir. Mas por que? Dilem. Na goza azul. De puro tu. Está e tremando. Dilem. Dilem. Não me voa pena. Com minha. Com minha. Com minha. Com minha. Eu voglio venne. Estou sim, accapando. Com minha. Du, Du. Adão situação. Amém. 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 Oh, 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 oh I was standing by the bridges Where the deep water flows I was talking to a stranger About time along the coast I was young, I was foolish Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.